Salmo 120, esse é o cadáver que os irmãos vivam dentro do mundo. Eu quero dizer para os irmãos, que o nosso inimigo é o que nós, é Satanás e os seus demônios. Então, aproveite a oportunidade, a gente que Deus quer me usar, para trazer a mensagem. A nossa capítulo, o olho do verso 11, Jesus Cristo. Amém. Amém. Sobre a palavra, eu quero convidar os irmãos, para testarem a atenção. Não precisa vir, porque o tema da palavra, só presta a atenção. Isso é escrito no Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 18. Portanto, vende como ouvis, a qualquer que estiver, será dado. E a qualquer que não estiver, não que parece ter, será dado. De nada. Todo o discípulo, precisa estar abençoado a malar a Deus. E cabe a cada um, como que é receber, essa palavra do Senhor. Porque Jesus nunca esteve preocupado com a multidão. Embora tenhamos uma igreja cheia, mas o Senhor sabia que na multidão, ele poderia contar com poucos. Então, disse a eles, a palavra do Senhor, dizendo que uma terra, era uma terra muito pesada, muitos caminhos, mas terra que se consombrou, e a palavra não querida. E a palavra não querida. Então, logo, confio com alegria, com muita invocação, mas, eu sou bravo, eu creio, essa palavra do Senhor. E ouve, caiu meus espíritos, cuidado com as coisas desse mundo, a preocupação com o dinheiro, a preocupação com o que vai acontecer quando eu sair daqui. Como será que vai ser? Será que a mensagem vai se descender? Não se preocupe, porque a palavra nos ensina sobre a responsabilidade de também ouvirmos a palavra. A escolha é a escolha. Tem que ter uma fé na 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 fé Ao que habita, meu Deus, meu destino Então, Deus, faça agora E nos perdoa dentro do que o Senhor vai te fazer Soube através dessa palavra Em nome do Deus e do Jesus Amém Quando Jesus se encaixa Amém Eu quero começar A mensagem dessa noite é rápida Eu quero ouvir Em alguns versos Inmaciar rapidamente O primeiro está Em Gênesis No capítulo 1, versículo 7 Gênesis 37 Versículo 23 É o que há pouco O texto principal que diz É a única O que você pode fazer? Você não pode ser capaz.